Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn né acho que esse aqui é o 20º episódio né dando continuidade aqui com a nossa série é eles já iniciaram aqui a construção né da nossa grande hidrelétrica né aos pouquinhos aí vai se formando né depois precisa fazer a parte da saída aqui que não vai ser mais por aqui a saída então provavelmente toda essa área aqui eu vou terraplanar depois para abrir esta área aqui né ó a seca acabou de terminar né eu coloquei aqui os pontos aqui onde eles vão passar aqui por cima aqui ó eu acho que aqui eles não estão alcançando né é não estão alcançando tem que colocar aqui alguma plataforma aqui vou colocar aqui uma plataforminha desta aqui ó aí eles conseguem alcançar aqui para continuar essa construção e passar para o lado de lá né porque precisa continuar construindo até o outro lado olha que eles chegam até lá de boa e aqui eles chegam ver não aqui eles só vão até aqui mesmo e aí um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez né mas deveriam vir até aqui para construir na verdade na verdade eles só vão até 9 né acho que o 10 eles constroem mas eles vão chegar por este outro lado aqui e parece passar para lá e continuar a construção vou ter que remover isso aqui colocar esse aqui um de uma escadinha né uma escadinha de cada lado assim e uma ponte né eu sou obrigado a pôr a ponte sim eu sou obrigado a pôr a ponte não dá para pôr esse aqui não vai aqui não vai né não vai deveria ir né em cima aqui do do encaixe da mas não vai é isso significa que eu já tenho que começar a pensar já na saída da água né na saída da água não na saída da energia na verdade e por falar em energia deixa eu só colocar aqui ó tem que subir mais um né tem que subir pelo menos dois eu não consigo pôr a ponte aqui e aqui e uma ponte mini ponte aí garoto pronto e aí põe aqui atrás uma plataforma minha para eles poder pisar em cima e aqui não dá para pôr a ponte agora espero que eles alcancem lá de lá não vai dar ruim não vai dar ruim bom aqui é só deixar rolar tá eu fiz até uma plantação aqui atrás ó de de bordo aqui tem três armazenamento aqui de de árvores né de troncos na verdade e tá galera trabalhando aqui cortando árvore então tá de boa né não vai faltar madeira aqui aqui nessa parte que inclusive eu tô trazendo madeira de lá para cá também né aí fora esse armazenamento ainda tem o meu armazenamento principal aqui bom então tá tranquilo bom vamos lá vamos continuar o nosso projeto aqui é eu no episódio passado eu não me toquei mas o banho de lama ele tem entrada no segundo andar tá ele tem entrada no segundo andar então eu coloquei uma plataforminha ali em cada um para dar entrada e também não me toquei que o templo e o santuário eles dão bônus diferentes sim né eu achei que espero espiritualidade era o mesmo bem-estar mas não é tá não é aqui ó ele mostra separadinho santuário e templo é separado então tem que colocar separadinhos eu já coloquei alguns templos aqui alguns santuários desculpa alguns santuários aqui então é possível que eu coloque mais mais aqui desse lado aqui porque são vários que precisa né o santuário aqui ó um dois três quatro cinco tá bom e do outro lado a mesma coisa e aqui né um dois três quatro cinco vou deixar espaço aqui porque se eu precisar passar uma rua para cá né eu não preciso ficar me matando aí é que eles eles conseguem construir mas já construíram os bichos estão muito rápido também muito material disponível né para lá em material eu coloquei aqui mais reservatórios de água né eu tirei aquela plantação que tinha aqui embaixo de árvores e subir mais um pouco essa área aqui para colocar mais reservatórios de água agora eu armazeno aí mais ou menos uns 12k de água né que eu acho que é o suficiente eu também diminui quatro incubadoras de tamanho porque porque agora os meus castores eles vivem mais tempo porque eles têm mais bem-estar né e o que é que não tem ninguém trabalhando aqui coloco um um automato aqui mano aí fazer livro né que livro também conta para o bem-estar aí já tá chegando a outra seca daqui três dias e o que mais que falta aqui bom vamos lá vamos puxar agora né puxar o fio né puxar eletricidade para essa bagaça aqui que que acontece talvez eu tenha cometido um erro não 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 aqui tá tranquilo aqui tá tranquilo por quê porque eu preciso trazer eletricidade para cá né né isso aqui ó isso vai eletricidade carrossel vai eletricidade o banho de lama vai eletricidade né além dele entrar no segundo andar ele vai eletricidade também então preciso abastecer tudo isso aqui com eletricidade da onde que eu vou trazer vou trazer daqui né claro eu até poderia trazer por baixo e eu tenho já o sistema aqui né no esquema só que ele só libera a energia por trás e não é essa minha ideia a minha ideia é essa aqui mesmo é por aqui ó e por aqui até onde eles vão aqui aqui já fica vermelho já mas eu acho que eles conseguem chegar colocando alguns fazer assim ó vamos lá vamos começar a acção não vai né colocar aqui um pino aqui e aí esse pino ele vai trazer eletricidade até aqui certo quando chegar aqui ele vai juntar com eu preciso colocar aqui eu já preciso começar a definir a altura já então a partir daqui é dois de altura né é isso mesmo então ele vai vir por aqui e ele vai vir por aqui vai passar a linha reta até o outro lado para ele para ser igual né os dois lados humm aqui tem represas eu já posso tirar né não preciso mais delas não preciso mais delas tem um dique atrás elas eram para conter a água vou tirar tudo isso aqui ó isso aqui sai fora e aí aqui a gente dá continuidade no projeto então puxa aqui é até aqui na verdade né e aí aqui dois de altura ó hum acho que eu errei era dois e dois fazer logo com dois e dois para ficar legal remove isso aqui usar a ferramenta de desconstrução que ela é bem mais rápida não não constrói não seus malditos quando é para construir fica enrolando né aqui ó um dois um dois três e aqui ó caramba já fizeram tudo miseráveis aí aqui a gente vai fazer o seguinte para eles construírem essa área superior eu acredito que duas escadinhas aqui três na verdade né vão permitir que eles cheguem até lá em cima e construam tudo um dois três quatro cinco seis sete beleza acho que dá acho que dá só não era para fazer essa rua aqui né aí aqui nós vamos colocar tá eu não uso mais as junções normais tá eu sempre uso a junção para quatro lados sempre quando eu fazer uma junção eu sempre uso a junção para quatro lados depois você precisar fazer alguma outra coisa já tá aqui o pino aqui liberado aí daqui eu vou ter outra junção que vem aqui e daqui eu vou ter outra junção que vem aqui aí aqui sim aqui eu posso colocar opa assim eu não posso não aqui eu posso colocar assim só que eles não vão alcançar né eles não vão alcançar essa altura e agora eu desço um de altura para que eles alcancem porque com dois de altura eles alcançam acho que eu vou descer vai ser bem mais fácil porque se eu tentar passar por aqui um projeto só para eles pisar em cima só para construir essa lateral aqui vai dar mó trabalho olha que eles não chegaram tá vendo aí tem que colocar um pino duplo assim e aí eles alcançam aqui e constrói aqui aí consegue chegar lá em cima constrói aqui essa rua aqui para eles terminarem a parte superior caramba agora eu acho que eu vou baixar isso aqui sim viu acho que é acho que é mais cômodo baixar isso aqui tudo tira tudo e aí eu coloco agora com um de altura e eles constrói até dois de altura né eu não tô maluco não né daqui até aqui daqui até aqui daqui até aqui aí agora sim aí aqui eu vou espetar o quê vou espetar fazer mais dois aqui para eles chegarem na parte superior ali mas aqui tem que ser já descida né que no caso aqui já é o do mod já que é este e este um acima do outro e aí agora sim o encaixe aqui e o encaixe aqui agora sim agora vai o chupino comum encaixa aqui encaixa aqui agora sim agora vai agora tá tranquilo que eu tenho que puxar isso por trás né aí para dar continuidade agora tem que continuar puxando com um de altura por aqui por aqui por aqui e agora como é que eu chego lá hein mano acho que eu fiz cagada por aqui por aqui tem que chegar aqui ó encaixa aqui já tá chegando energia aqui deveria né por que que eles não estão chegando aqui tem que construir aqui gente eles estão de brincadeira aí é que eu vou repetir o mesmo processo vai sair daqui vai vir por aqui fazer essa curvinha macetosa por aqui quando chegar aqui é a mesma coisa tem que fazer a mesma ideia que eu fiz lá sobe dois de altura o chupino para cá para cá acho que é isso acho que assim dá ó já chegou aqui a energia vamos pingolado tudo aqui que deve ser pingolado vamos começar pelas engrenagens principais né que são as que fazem o as curvas uma vai aqui a outra vai e pera aí aqui ela não encaixa ela tem que encaixar nessa parte de baixo aqui ó e aí para ela encaixar aqui tem que ser esse cara aqui ó tem que ser dessa forma e aqui mais um desse aí eu consigo fazer todo o encaixe aqui por causa do mod né claro esse encaixe jamais seria possível no jogo Vanilla e aí aqui eu repito de novo a ação aqui e aqui aí agora eu posso puxar com pinos normais são mais baratos daqui até aqui daqui até aqui e aqui o pino de encaixa assim será que eles chegam até aqui mano sei não viu tem minhas dúvidas porque aqui eles já eles alcançam para construir sim esse último aqui ele não alcança porque tem que entrar né e não está entrando ali a o encaixe final ali não chega faltou um bloquinho olha lá ó faltou um bloquinho para encaixar nesse último santuário faltou os pinos daqui para esse lado já começar a funcionar aqui aqui e agora e faltou uma curva aqui faltou duas curvas na verdade uma aqui e outra aqui ah é putz é uma cagada aí né Marcelo você tem que dar energia ali para o aqui e aqui e aqui aí vai chegar energia aqui no nesse cara aqui eu não vou ter energia tá para fazer isso aqui funcionar eu vou precisar ainda aumentar a minha carga elétrica aí né fazendo mais motores já deveria ter feito inclusive aproveitar que eu estou puxando para cá e vou fazer motores aqui ó nessa parte deixa eu só finalizar aqui as configurações aqui vamos lá deixa eu fazer primeiro toda a parte de encaixe porque senão depois fica mais difícil fazer vou ter que repetir o que eu fiz do outro lado um aqui um aqui e um aqui aí quando chega aqui a mesma coisa um aqui um aqui e um aqui aqui e aqui né tem que ser assim porque senão eu não consigo dar essa puxada para cá aí aqui mesma coisa um aqui um aqui e um aqui e aqui e ainda faltou ainda putz tem que chegar até aqui ó tem que ser assim e essa engrenagem aqui esta aqui e agora vamos voltar conectando conectar esse aqui este aqui aqui vai engrenagem aqui vai outro onde vai esse aqui perdido 32 já nível peraí vamos puxar aqui senão eu vou acabar esquecendo aqui vem para cá aqui vem para cá que encaixa aqui mas agora é um nível atrás do outro 36 já daqui daqui vem para cá faltou um encaixe aqui e daqui vem para cá grande obra de transposição ah esse aqui está errado grande obra de transposição elétrica acho que é isso né acho que é aí boa já ligou o carrossel ligou ali os os dois monumentos isso gasta uma energia rapaz está rodando a 50% e aí a gente poderia aproveitar que tem energia já pirulitando os dois lados acho que não custava nada colocar os motores aqui em cima tipo aqui assim ó 1 2 3 cabe 4 certinho né bora bora tem que aproveitar o espaço que tem mano tira essa área aqui vamos refazer aqui tira aqui tira esses dois tem que ver se chega lá né esse detalhe aí também mas vamos lá vamos descobrir fazendo estrutura aí aqui 2 de altura assim agora 1 de altura aqui deu diferença aqui acho que até aqui né o motor é ele precisa de mais um para dar entrada tá mas isso eu faço não tem problema então 1 2 3 1 maldito 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 então vou tirar isso aqui ih caramba cortei toda a energia do pro lado de lá tá peraí que eu vou resolver já é que eu tenho que mudar é que não adianta entregar não peraí não é para entregar material aqui não cancela poderia colocar prioridade baixíssima não é só mas de qualquer maneira se eles não tiver o que fazer eles vão entregar peraí vamos mudar todo esse esquema aqui pode soltar pausa agora questão energética pesou aqui aqui esse centro de distribuição pode deletar já não preciso mais dele e a ideia é botar motor aqui mano botar motor para trabalhar deixa eu só ajustar esse pedaço aqui até aqui né então tem que vir até aqui aí aí aqui vamos até o final é isso a ideia é essa aqui e dá até para usar essa mesma escada aqui para ir lá para cima quer ver deixa eu só tirar aqui não consigo clicar na rua aí tira a rua daqui ó e aí eu vou usar essa aqui para subir agora um dois dois só só dois e aí aqui vai ter o nosso caminhozinho deixa eu pausar aqui deixa eu ver quanto motor vai caber aqui a partir daqui né um dois três quatro cinco aí aqui eu vou ter que ter uma conexão para cada um desses aqui então vou fazer diferente tá vou remover todos desses aqui e vou colocar logo a a conexão direto essa aqui né na verdade essa aqui ó e aí rapidão eles fazem essa parte aqui para mim só que eu tenho que passar a rua aqui assim dessa forma e aqui atrás eu vou demolir tudo isso aqui e vou já colocar o encaixe desse aqui ó dessa forma pronto aí não tem erro e sobe a prioridade dos que estão lá atrás né sobe a prioridade máxima nesses aqui ó pronto agora eles vão arregaçar eles só vão construir o motor depois que lá atrás estiver tudo construído que é a prioridade aí ó vai entrar em todos ó ó a rua como é que ficou marcadinha e aí a gente vai acabar de inserir mais dois quatro seis oito mais mil hp né é mil? cada um gera quanto? não lembro cada um gera quatrocentos pô dois mil ó lá construído lá atrás de trás já rapidão ó e agora já estão fazendo os motor ó toma é energia aqui que é? então vamos ver mais dois mil hp aí na brincadeira atualmente isso aqui tá funcionando a sessenta e um por cento vamos ver se as baterias começam a subir um pouquinho pelo menos né agora quatro e oitocentos do total de sete novecentos e trinta de gasto cinco e duzentos ainda vai faltar energia mano o bagulho tá louco ainda vai faltar energia putz eu vou pôr mais motor aqui ó tem espaço ainda e a rua chega até lá mas já melhorou já já subiu pra setenta e sete por cento o carrossel também tá funcionando a setenta e sete por cento e o banho de lama já está funcionando também ó ah perdi o banho de lama desse aqui cadê? aqui ó olha o banho de lama deles olha lá pô vixi nada nem pra ver tão rápido que é subimos para trinta e oito bem-estar beleza queima madeira bom com isso a gente conclui a parte inicial aqui do bem-estar né tá proporcionando praticamente acho que todos aqui acho que não faltou nada decoração já foi tudo já aqui não tem nada quadrado tá vendo aqui não tem nenhum bônus a estatuazinha já fiz já já tem o bônus o telha ah lembrei esse em até uma casa tá esse casa é o quadrado tá é o quadradinho aqui ó eu achava que era uma casa aqui ó eu achava que era uma casa aqui mas é um quadradinho depois que eu fui ver quando eu tava fazendo alguma outra coisa não lembro que que era que eu cliquei em cima e eu vi não sei o que casa falei putz é cada quadrado não é cada casa mas tá bom o importante é que agora a energia tá eita bom motor bicho vixi maria agora o bagulho tá louco estamos com um total de seis mil de geração de seis mil seiscentos e dez essa seca vai ser tranquila né foi de vinte dias eu acho não vi direito mas acho que foi de vinte dias então a seca bem de boa ainda mais que eu aumentei a quantidade de água ó gastei bastante madeira agora hein essa brincadeira aqui ó gastei bastante tronco vamos lá vamos ver como é que ficou lá a parte opa tá rolando aqui hein tá rolando essa parte aqui eles estão trabalhando aqui é que eu dei prioridade nas pontes tá por isso que tá dessa maneira eu dou sempre prioridade primeiro nas pontes e aí agora a gente já pode começar deixa eu ver eu já sei o que eu vou fazer é que essa ponte aqui não vai existir mais ó tá errada essa ponte aqui ó vamos desmantar desmanchar ela porque isso aqui também não vai existir vamos começar a derrubar essa água já putz eu acho que se eu derrubar vai vai zoar né lá embaixo peraí vou deixa eu abrir na manhinha vou abrir na manhinha aqui pra ver quanto de água eu consigo derramar pra refazer essa área aqui que ela tem que subir até essa altura aqui ó ainda falta muito bloquinho aqui pra ser feita cinco de altura deu de boa vou abrir logo tudo vamos ver o que acontece eita 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 calma se vazar fecha vazou? vai vazar subiu fecha 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 calma deixa essa água ir embora um pouco muita água cabe aqui dentro hein putz mano tá dando até refluxo aqui tá voltando a água a água indo pro lado oposto três de altura aí a bomba volta a funcionar quando eu faço isso mas a água tem que chegar até aqui ó ainda tem dezessete dias então dá pra fazer essa obra aqui sim olha não para de cair água olha a altura que tá ainda eu preciso começar a remover isso aqui que não vai ser mais aqui a saída de água a saída de água vai passar a ser aqui ó então toda essa área aqui eu preciso remover ó já vamos começar essa obra agora então vou remover essa área de plantio aqui ó remover toda essa área de plantio até aqui botar esse polvo pra trabalhar você aí sai fora ainda bem que as árvores tá tudo pequeno ainda não vou perder tanta coisa assim ó a galera trabalhando aí sim pô é desse jeito que eu gosto e aí a ideia principal é que esta água venha em linha reta né ó a dinamite entrando em ação de novo quem falou que elas não voltavam a ideia é essa aqui ó Brawl tira essa árvore daí a ideia é essa aqui ó certo e vai encaixar aqui ó nesse sistema e aqui nós vamos ter humm eu preciso fazer a retirada né tinha esquecido completamente eu preciso fazer a retirada da água daqui bom aqui eu acho que eu só desço 2 mesmo né de altura pra encaixar aqui ó acho que é só 2 de altura mesmo então não preciso já ter começado pelo ah que coisa eu faço uma escadinha pra eles descer lá e construir se dane 16 dias acho que não vai dar tempo vai voltar aí a água cabe muita água aqui dentro eu vou ter que colocar a prioridade máxima pra fechar aqui ó a pena que esse bloco triplo aqui não tem menor que isso acho que já dá agora pra abrir tudo né vamos ver aí beleza agora ficou tudo da mesma altura eu acho ficou? ficou boa posso deletar sai fora sai fora sai fora e sai fora essa porcaria desse bloco aqui podia ter outras configurações né esse aqui ó 3x3 ele seria o ideal é que agora gasta tábuas não é verdade eu tinha esquecido disso nos dois episódios atrás eu lembrei que atualizaram o mod porque tava gastando só madeira mas o ideal era que gastasse só madeira mesmo e aí tábuas já quando gasta tábuas já não vale mais a pena e tem esse triangular aqui que eu consigo gastar menos tábuas ó com esse triangular aqui ó e aí eu consigo fechar com o triangular mas é que estranho né então vamos pro dique normal mesmo 2x3 4x4 não devia ter tirado a ponte tá vacilei devia ter deixado a ponte os entendedores entenderam tá vamos fazer a detonação aqui bimba certo aí eu preciso remover essa rua aqui pra continuar só aumentar a prioridade dessa construção não vou acabar esquecendo eles não vão fazer isso aqui a tempo de fechar aqui ó corre aqui gente constrói isso aqui rapidamente ai caramba preciso fechar até o final agora né fechar até o fim sub 10 vai remove aqui sim e sim olha eles já vindo pra construir aqui ó boa galera muito bom e aí dando continuidade no projeto preciso dinamitar isso aqui ó essa área aqui tem que ser dinamitada e aí eu vou ganhar acesso a parte inferior não mas acho que eu vou dinamitar isso aqui é com 3 viu se eu explodir aqui é bonito né os golems morrendo 14 dias meu deus eles construíram uma é por isso que eu não devia ter tirado a ponte tá se eu não tivesse tirado a ponte eles teriam acesso a todos os blocos de uma vez e aí construiria muito mais rápido agora vamos dinamitar isso aqui certo certo com isso eu já tenho uma entrada aqui agora eu preciso descer aqui para dinamitar mais um de altura talvez mais dois bom eu posso construir de qualquer altura né então se eu fizer dessa forma aqui talvez seja mais inteligente eu fazer assim ó em vez de eu fazer igual eu fiz da outra vez eu coloco aqui uma descida certo para eles descerem até lá e aí eu vou passar aqui uma rua aqui e uma rua aqui aí eu consigo dinamitar os dois lados com profundidade até onde eu quiser depois eu só finalizo aqui aí eu consigo dinamitar aqui ó isso garoto quanto quanto de dinamite eu tenho ixi maria 1k de dinamite dá para implodir o mundo o mundo dos castores aqui eu estou centralizando a queda d'água tá porque a entrada d'água ela é exata eu errei a reta eita Marcelo não faz isso não não errei não né não porque vai morrer nas duas rodas lá na frente então não tem como errar ah tá que susto tá eu estou centralizando para que a água tenha o mesmo percurso da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e ela vai fazer esse zigue-zague se tudo der certo vai ativar todas as rodas talvez as do meio rodem um pouco mais devagar é provável provável que elas rodem um pouco mais devagar porque a corrente nelas vai ser diferente mas a ideia é que essas daqui girem na velocidade máxima o tempo inteiro essas principais aqui e essa aqui do canto também beleza demolir aí garoto e aí agora a gente ganha acesso ao piso inferior e já dinamita também de cima para baixo construção infinita eles não vão conseguir terminar isso aqui a tempo que malditos os livros começou a sobrar já 24 livros que eu fiz duas duas prensa duas impressora beleza dinamitar toma e eu acho que se eu dinamitar mais uma vez eu acho que já é o fundo do mapa não é? acho que já então já mete mais uma banana dinamite aí bora e essa área aqui eu já posso começar a subir ela né então esse daqui eu não vou tirar logo de terreno a ideia é essa aqui ó se eu fizer assim eles não constroem né é verdade eles só constroem se tiver virado pro lado que eles vão trabalhar e aí o lado que eles vão trabalhar provavelmente será provavelmente será assim ó ops provavelmente será assim e aqui a gente já dá todo o direcionamento de reposição de terreno para eles aí aqui toma aqui aqui não vai aí toma aqui também e aí continua certo? dessa maneira dessa maneira eu tenho goles que faz isso aqui nessa área eu não tenho? eita ainda falta um de outubro mano é terreno pra cacete e agora aqui bom deixa eu finalizar logo isso aqui pra gente terminar o episódio senão fica gigante né esse joguinho aqui é perigoso vai puxando aqui puxa aqui e finaliza aqui agora é isso aqui já tá cheio os golems que usam essa terra aqui eles precisam dessa estação aqui né estação de terraformação eu não tenho aqui eu só tenho nos outros por isso que não tá aqui pô então vamos pôr um outros quanto mais perto aqui seria melhor né colocar um aqui seria top ó remover essa área aqui de árvores e aí eu consigo colocar exatamente aqui ó e aí eles já começam a trabalhar opa faltou um terreninho aqui ó foi? agora foi né tá retinho aí boa e aí vou remover essa parte aqui assim vem cá galera vamos trabalhar isso remove aí pra mim e aqui eu ponho os golems pra tenho quatro golems disponível e noventa e quatro fabricados tá aumentando né cada vez mais tá subindo isso é bom estação aqui de golem prioridade máxima pra começar a torrar essa terra aqui que eu tô pegando tábuas tratadas e bloco de metal tenho tudo tenho tudo pode meter bronca aí mano pode usar tá pago caramba duzentas tábuas tratadas é carinho hein eu precisava terminar aquele muro até o final dessa seca mas eu acho que não vai rolar não estão quase na metade ó falta dez dias ah vão conseguir sim vai dar sim deixa eu até já puxar a rua aqui antes que eu esqueça e agora eu consigo passar pro outro lado né agora eu consigo colocar o pino duplo aqui que vai dar acesso pro lado de lá vamos afundar aqui mais um nível beleza show de bola será que dá pra fazer mais um nível mas também não vai adiantar né porque aqui a altura já tá na altura máxima lá é aqui já era aqui é só isso mesmo os golems já estão trabalhando ali ó já estão reformando já o terreno beleza galera finalizar esse episódio por aqui botei os golems pra trabalhar a gente se vê no próximo episódio valeu falou tá quase pronto aqui ó tá quase pronto